Olá pessoal, está começando mais um noticiário do canal Tudo Sobre Japão, para trazer para vocês as principais novidades que aconteceram no país em menos de 10 minutos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa mensagem que foi encaminhada pelos norte-coreanos aos Estados Unidos e que gera uma tensão a nível internacional. Mais informações sobre a mobilização da China com relação a questão de possivelmente invadir Taiwan e mais questões do Japão, então fica até o final do vídeo e aproveita logo de cara, já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente posta vídeo todos os dias, nem sempre no mesmo horário. Vamos começar aqui então pela notícia. Coreia do Norte está fazendo uma advertência relativamente sombria aos Estados Unidos, que atualmente foi até classificado pela própria Coreia do Norte como a nação poderosa que está aí causando discórdia e ameaçando continuamente a soberania nacional da Coreia do Norte. Justamente dentro da família do Kim Jong-un, que é o ditador norte-coreano, recebemos aí essa informação da porta-voz que traz as informações também do posicionamento da Coreia do Norte de que, infelizmente, caso os Estados Unidos ou a Coreia do Sul ou mesmo o Japão, que não foi mencionado nesse depoimento, mas indiretamente sim, se tomar qualquer medida que seja de ataque à Coreia do Norte, ambos os regimes serão dizimados. Ou seja, nesse depoimento existe um enigma sobre algumas informações novas que estão surgindo, até mesmo da percepção da Coreia do Norte com relação à ameaça que ela oferece para o resto do mundo, mas um pouco de falta de noção, talvez, da sua capacidade de conseguir interromper também os outros regimes. A Coreia do Norte se coloca em pé de igualdade com os Estados Unidos, dizendo que caso os Estados Unidos pisem fora da linha, ambos os regimes vão ser extintos, como se os Estados Unidos também fossem aniquilados por um qualquer tipo de ataque que possa ser feito pela Coreia do Norte. Eu não sei, sinceramente, se o que ela pode ter dito, e isso é uma interpretação técnica, que ainda vai ser feita e apurada mais para frente, se ela quis dizer que automaticamente ao entrar em guerra com a Coreia do Norte, haveria uma intervenção da China, uma polarização global e, consequentemente, uma guerra nuclear sem precedentes. Se ela mencionou ou teve a intenção de mencionar isso, provavelmente ela está correta, porque considerando também o arsenal global que a gente tem aí do ponto de vista nuclear e militar também é uma situação bastante preocupante. Mas a Coreia do Norte não é idêntica ou não tem a mesma capacidade de destruição que os Estados Unidos e os seus aliados. E a gente não tem certeza também se a China vai se polarizar tanto com a Coreia do Norte. Provavelmente não deve estar, digamos assim, colocando também a soberania da China juntamente com a Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte passa até mesmo para a sua população, que são dois regimes que estão ali lutando palmo a palmo. A gente sabe que a verdade não é bem essa. Enquanto isso, a China sobrevoa ao redor de Taiwan com 38 aviões de guerra e seis navios de marinha na área. Então, é uma situação complicada. São exercícios militares que a própria China diz que não necessariamente seriam uma ameaça direta para Taiwan, mas a gente sabe que a verdade não é bem essa. A situação, a tensão na região ela é grande e isso está só alavancando, né? Essas ações só alavancam ainda mais essas preocupações que a gente tem na região. E para a gente continuar aqui, antes de a gente passar uma mensagem dos nossos patrocinadores que fazem o canal também acontecer, além de vocês, passagens aéreas com desconto para o Japão. É isso mesmo. Do Japão para o Brasil, do Brasil para o Japão, com desconto, condições únicas aqui para vocês a partir de R$ 4.142,00 no trecho de ida. As melhores companhias aéreas com o melhor serviço do mercado. Quer entrar em contato? É muito simples. Manda o WhatsApp para o DDD 119-3030-0101 ou coloca uma S-55 na frente para ter acesso às melhores opções de passagens aéreas com o melhor atendimento do mercado. Voltando para as questões relacionadas à soberania e também sobre as questões militares na região, principalmente envolvendo do Japão. A guarda costeira do Japão estabelece novas linhas, digamos, novas políticas para lidar com situações emergenciais. Fato é que a população, não só do Japão, mas também desta região, está em uma tensão relativamente alta e, em função disso, a marinha japonesa está fazendo alguns exercícios na região, mas principalmente está em sinal de alerta. Sinal de alerta, para que qualquer situação possa sair do controle e, eventualmente, o Japão tenha uma capacidade de reação imediata. E é isso que está sendo, digamos, trazido pela imprensa internacional, principalmente através do Japão. E, infelizmente, aquele, digamos, aquela aeronave, aquele aeronave espacial que seria transportada, no caso, foi lançado do Japão para a Lua, nos últimos 100 quilômetros de trajeto em que perdeu o sinal, a conexão, no caso, com a Terra, o pouso não saiu como previsto e, infelizmente, o nosso módulo lunar acabou se despedaçando e não tendo nenhum tipo de pouso seguro. Consequentemente, não deu certo. Uma notícia muito triste, até mesmo para a ciência do Japão, que parece estar, inclusive, caminhando a passos muito, digamos, precários com relação aos avanços, até porque, no último lançamento de foguete que aconteceria, ele acabou dando errado. E, agora, mais uma vez, um lançamento que era para ter mobilizado e trazido, de fato, informações mais acuradas ainda da Lua, acabou que também fracassou. O Japão tem fracassado sucessivamente nas suas iniciativas do ponto de vista aeroespacial. Isso é muito triste, porque é a terceira maior economia do mundo. E, informações aqui, está confirmado, o Japão encerrou as políticas de controle de fronteira COVID-19, que entraram em vigor no começo da pandemia. Não é mais exigido o certificado de vacinação ou mesmo a questão da entrada da documentação antecipada da imigração do Japão online, que é o Visit Japan Web. As medidas caíram. E, a partir de segunda-feira, a gente deve soltar mais informações aí também sobre como é que fica a partir de agora. Além do que, no dia 8 de maio, o Japão já vai rebaixar o COVID-19, apenas uma gripe tropical. Enquanto isso, o Ministério do Japão aprova formalmente a pílula abortiva. Então, alguns dias atrás, a gente tinha anunciado que isso estava em discussão e que provavelmente seria aprovado e agora foi aprovado, inclusive, pelo Ministério da Saúde. E uma notícia também, até polêmica do ponto de vista de igualdade de gênero, menos de 1% das principais empresas listadas na Bolsa de Tóquio são lideradas por mulheres. Uma situação bastante impactante que mostra que é um país que, apesar de ser bastante tecnológico por um lado, de ser a terceira maior economia por outro, ainda é um país atrasado socialmente. Apesar de tudo, a gente vê e as iniciativas vão ser tomadas a partir de agora para que a situação melhore, aumentando a camada de executivas dentro das posições gerenciais, mas ainda é muito pouco, considerando o que o país poderia ter. E também, como fim dessa questão do monitoramento dos casos de Covid, também é o pé da letra, o Ministério da Saúde também vai parar de fazer as contagens ali, caso a caso. Então, é um sinal de que o Covid está ficando de lado e que o Japão está seguindo adiante com as suas políticas de gestão no Ministério da Saúde. E uma situação delicada que está acontecendo na Rússia, logo do lado, do Japão. O pânico do povo, o que é? É basicamente um aplicativo que você instala no seu celular e você é automaticamente convocado para você poder servir o exército. É uma tensão muito grande, principalmente no público masculino, que não está totalmente satisfeito com as políticas que estão sendo definidas pelo presidente Putin. Então, do lado da Rússia, apesar da guerra que acontece a pleno vapor na Ucrânia, nesse momento a gente sabe que é uma preocupação grande e que, ao mesmo tempo, a população parece não estar totalmente aderente às medidas que estão sendo tomadas. E mais um tiroteio nos Estados Unidos, em Texas especificamente, cinco pessoas, inclusive crianças, morreram, mídia dos Estados Unidos, em choque nesse momento, um tiroteio numa casa, numa situação complicada. E a gente vê que esse tipo de situação nos Estados Unidos é bastante comum, infelizmente, e muita gente inocente acaba perdendo as vidas por conta disso. E para você aí que está no Japão ou está no Brasil, está procurando uma oportunidade de emprego, entre em contato com a GISAI, tem oportunidade de emprego aí para todos os perfis. Para entrar em contato é muito simples, o número está aqui em cima, não perca as principais oportunidades que estão acontecendo aí no Japão, e entre em contato com o especialista que vai ajudar vocês. Clima é tempo aqui rapidinho, dia de domingo, chuvoso, em todo o Japão. Em Shizuoka, Ramamatsu, nossa cidade satélite, máxima de 21 graus, mínima de 16. Em Nagoya, máxima de 21 com mínima de 15. Máxima de 19 com mínima de 12. Em Fukui, em Osaka, máxima de 20 com mínima de 16. Em Tóquio, máxima de 22 com mínima de 18. Tempo chuvoso em toda a extensão do território japonês. E para você ficar antenado nas principais novidades, fique sintonizado todos os dias no canal Tudo Sobre Japão. Não deixe de clicar no botãozinho do like se não clicaram até agora. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receberem as notificações porque a gente posta vídeo todos os dias, nem sempre no mesmo horário. E não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos, por quê? Porque os conteúdos são de utilidade pública. Então a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, vocês já sabem, temos um compromisso aqui no canal Tudo Sobre Japão.